Fala turma, beleza? Estamos aqui no mapa Eldorado com essa Mercedes 8x4 Lembrando que ela vai sair oficialmente para o ETS2 a partir de mês que vem Com certeza ela já sai junto com as cargas reversais Estamos aqui com a Mercedes 8x4, né? Tá aí 8x4, né? Bonitona Com uma carga aqui oversize de 75 toneladas, tá? Então, estamos encostados aqui num posto e vamos continuar aí a nossa viagem até o destino final, tá? Vamos dar partida aqui, som tá padrãozão mesmo Até morreu É, filho Vamos dar uma ré Vamos ver se a gente consegue sair Gostou, hein? Saindo aqui devagarzinho por causa do posto ali e o caminhão lá Opa Então é isso aí, rapaziada Estamos aí com a nossa Mercedes Tá? É... Estamos aí com... 75 toneladas Com a cargazinha oversize No mapa é o dourado Fazendo a viagemzinha aí, tá? É... O link da... Da carga Da Mercedes E também do mapa Está abaixo Do vídeo, tá? E vamos lá Vamos... Vamos seguindo a nossa viagem aqui Eu não guardei de cabeça Qual foi a... A cavalagem aí do motor, né? É... Vamos falar cavalagem Não, que é feio, né? Vamos falar a potência do motor, né? Fica mais bonito Não sei qual é a potência do motor Não sei se é 400 É 400 e alguma coisa, tá? A gente vai ter que entrar aqui Tem que abrir bem essa curva aí, ó Tem que abrir bem essa curva aí, ó Calma aí, Renan Eu acho que vai dar zica, hein? Deu zica Deu zica Deu zica Calma aí, feio Calma aí, feio O caminhão não está virando, ó Puts Renozinho miserável esse, viu? Tem que olhar lá atrás lá Pra ver se não vai bater em ninguém lá atrás Tem que puxar aqui, ó Tem que fazer aqui uma... Passar aqui no meio do mato Mas tem potência pra isso, não tem? Acho que temos Fazer o que, né? É a vida, né? Carreira é assim mesmo Quando a carga é muito grande Você tem que cortar caminho Se não você já viu Se não a gente não consegue Ela não faz da curva, rapaz, ó Caraca, ela não faz da curva Ela não consegue, ela não... Carga muito pesada A da Mercedes-Benz está bonita, viu? Estou doido que sai logo a... A Mercedes-Benz original aí Pra gente poder estar jogando com ela, viu, cara? No MP E com carga oversized É, filhão Só vou andar de carga oversized e de Mercedes E já ando de Mercedes-Benz Pra falar a verdade Já ando de Mercedes-Benz E cargas oversized, então Aí que eu vou andar demais Mais ainda de Mercedes-Benz E com ela assim, então Aí que eu vou andar mais ainda Mas, é... Espera sair, né? Até de sexta marcha Pé até o talo E ela não anda, hein? Até arranhou a marcha agora A gente vai ter que jogar aqui um pouquinho pro canto Pra que carro passar lá, hein? Vai dar zica, hein? Vai dar zica Passou Vai lá, Mercedes-Benz Não tá aguentando, hein? Não tá aguentando Tá de quarta A gente tem que ter um motor mais forte, né? Ou uma marcha mais forte, né? Quer dizer Quarta também é uma marcha forte, né? Ih, vem um caminhão lá, hein? É um problema jogar aqui pro canto Pra esse caminhão passar, viu? Porque... Reduz aí, Fê Passou É difícil É, Fê, Gal Mercedes-Benz Tá como? No cais Olha lá Quinta Desguelando o pé Se ele jogar sexta Não aguenta Vamos ver Opa, aguentou, hein? Ranhou a marcha ali Mas aguentou Vamos lá, hein? Vamos jogar sétima, hein? O giro tá alto Calma aí, Scan Você tá doida, rapaz? Tem que vir devagar aí, rapaz Você viu, rapaz? Vamos jogar sétima pra ver Foi Foi bonito Tem que pegar a embalagem, né? Então, a gente tem que pensar Pé natal O problema é a curva, né? Não consegue fazer a curva Direitinho A gente tem que tomar cuidado Com as curvas Jogar aqui pro cantinho Com medo Pra não cair Pra subir lá, hein? Meu Deus A curva Pegar a embalagem Pra subir lá, hein? Sai Vai Vai Por favor, vamos aí Calma aí, por favor Tá vendo, boi? Vamos ficar apertado aqui, rapaz F E o pior que também Freio É tristeza Viu Freio também é tristeza Porque freio Você pode apertar aqui E para não, viu? Difícil Velocidade alta E não para não Vamos aqui Vamos aqui com o farol aceso E Farol alto, né? Porque a gente não tá enxergando Muita coisa E com o pisca-alerta ligado Já que aqui é uma estrada Perigosa E E Ele não tem sinalização Nenhuma Então a gente tem que sinalizar aqui Um pouco pra rapaziada Que tá vindo de frente Porque atrás lá Já tá sinalizado Então não tem problema Os caminhoneiros aqui Andam aqui Chutados O barulho da terra Na cabine Bonito, né? Gostoso De ouvir, né? Mais uma vez Viajando de noite Viu? É difícil Eu só viajo a noite, rapaz Vou te contar uma coisa Viu? Trocando Até que ela tá desenvolvendo bem Não tá muito Muito Lenta, né? Tá conseguindo botar pra andar Aqui a gente tem que botar pra andar Por causa que Se a gente parar Aí vai ser meio complicado Pra arrancar de novo Já que é uma estrada de terra E aí vai ficar difícil Vocês viram que a gente teve que ir lá na contramão Porque ela não virou Tomar que nessas curvas Não vem nenhum caminhão aí Pra não ter nenhum acidente aí Mais Acidente grave aí, né? Vamos ver É Natal, mano Agora vem uma descida aí A gente tem que Tem que frear aí um pouco Aí, viu? Vamos lá Aqui o frear motor O frear motor Não segura não, rapaz Ó Sai daí, carrinho Meu motor segurou não, viu? Descemos a 100 km por hora Ali, ó Perigo Perigo constante Tá cheio de carro atrás de mim Na descida bateu 110 km por hora A carga empurra demais, viu? Muito pesada A sorte que a gente tem Bastante tempo De Experiência No transporte Cargas pesadas E a gente já tem Bastante conhecimento A respeito disso aí, viu? Vamos dar uma reduzida aí Porque a gente tá chegando Nosso destino A gente tem que frear bem antes Pra gente poder Tá passando lá Porque senão a gente Vai passar direto Tô vendo que a fazenda Aqui do lado Tem que entregar lá Tem um morrinho aqui, hein? Ela tá pedindo marcha Tá aguentando Sexta Vamos ver se ela Fica na sétima Agora a gente tem que ir reduzindo Aqui Porque A nossa entrada É ali, ó Não posso parar muito Porque senão ele não vai arrancar Só que aqui Essa entrada aqui É curta, viu? Chama na primeira Eita, 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 eita Que vai, hein? Passou Opa Morreu Não passou não, viu? Vamos dar uma olhada lá atrás Pra ver Caraca, hein? A nossa bandeirinha ali Ficou pra trás, ó Vamos esperar esses carros Passar aí Pra gente poder Voltar aí, viu? Tô vendo lá na frente, ó Um monte de Um monte de buraco lá, ó Morreu Novamente A gente passa Passa agora, hein? Passar Amarrente Passou, viu? Opa Caraca É apertado, viu? Nó Olha isso Meu Deus E agora? Vou ficar agarrado aqui, hein? Nossa senhora, hein? Vou ter que ir primeiro Reduzido aqui, ó Ó Não vou acabar com o meu caminhão Ó O problema é que eu não posso parar, viu? Se eu parar Eu vou ficar agarrado Olha só isso aí na frente, cara Olha Meu Deus Caraca Vou ter que pisar Eita Ai 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 Hum Quebrei o para-choque, cara Putz Vai, 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 vai Opa O problema é que eu não posso parar, viu? Não posso ir muito devagar Senão eu vou ficar agarrado Meu Deus Putz Te contar, viu? Cara É sacanagem não, viu? Te falar, cara É muito complicado isso, viu? Porque Você compra os caminhão, cara Para você trabalhar E aí Eles mandam vocês Fazer essas entregas Doidas aí, mano E aí Acabou, velho É complicado Eu quero ver se a carreta Vai passar aqui agora É alta pra caramba Passou Raspando ali Mas passou, viu? Mas não sei o que Que esse fazendeiro vai fazer Com esse caminhão não, viu? Mas Beleza, né? Também Não é problema meu também, né? Que se laspa lá Quer saber Quer saber É Do dinheiro Estou ficando com sono Quer saber Do dinheiro E Do conserto Do meu caminhão Vai manobrando aqui Bastante espaço Não vai ter problema Dá uma ré aqui Enxergando nada, cara Você está enxergando alguma coisa? Eu estou com sono Estou chegando lá perto Da cerquinha lá Que está bom, né? Eu posso ir mais Não, está bom Ae, garoto Então, pessoal Eu vou ficando por aqui Eu vou dormir um pouco Ó, mano Deixa o caminhão Cachá virado Eu vou dormir um pouco Aqui, rapaz Olha como é que está escuro Tem que acender a luz Da cabine aí É É complicado, viu? Eu vou te contar Eu vou dormir um pouco, rapaziada Porque sabe como é que é Eu estou ficando com sono aqui, né? E amanhã de manhã A gente pega Para descarregar aí A carreta E a gente pega Outra viagem Então, os vídeos O vídeo está fechado aqui já O de lá também está É Ligar o ar condicionado aqui Para mim Checar um cochilo aqui Atrás aqui E amanhã Descarregar o bruto Beleza? Então é isso aí, rapazada Obrigado pela sua participação É nóis Tamo junto Um abraço Valeu Fui